Olá galera do meu canal, tranquilidade, aqui é o Paulo, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Vampire Survivors, nosso segundo episódio do nosso guia, então vamos lá, começar mais uma partida, vamos com a Imelda, e a gente tem que focar em ir mais longe nessa floresta insana né velho, porque a gente não conseguiu passar muito dela no vídeo passado né, porque né, não tem muito o que fazer, até que sobrevivi bastante né, o jogo ele meio que te mata mesmo e não tem o que fazer. Mas é isso aí, já fizemos alguns upgrades, a coisa já está um pouco melhor para o nosso lado, a chance de a gente sobreviver bem mais do que na outra é maior. Inclusive a gente pegou um livro né, de recarga né, que é o item de fusão dessa arma aqui. Beleza, vai matando a turma, beleza, tranquilo. O Antônio né, que é aquele carinha lá que a gente está no começo, ele é mais fortinho do que ela no nível 1, mas no nível 2 a coisa começa a ficar melhor tá, você pega dois disparos e aí o negócio fica nervoso, fica gostoso, fica cheiroso. Vamos ver quais os próximos itens que vão aparecer para a gente, que aí a gente começa a escolher. A varinha dela, ela é boa por ser teleguiada. Eu vou pegar o Loureiro, ele dá uma proteção né, ele dá um escudo em volta da gente, então se alguém atacar a gente por um curto período, como é que a gente bloqueia esse dano aí tá, então é bem bom. Deixa eu ficar aqui pertinho, pegar uma grana né, uns 10 in, eu vou dar uma ajuda. Vou tentar matar esse Elite aqui, o mais rápido que eu puder. O Loureiro é um dos itens mais poderosos do jogo né, não por questão de dano, mas em questão de te manter vivo, inclusive ele é um dos itens primordiais para você matar a morte no começo do jogo né. Então, é assim mesmo. Matando o Mugersão, danado safado. Beleza, mano, matar o Mugersão é fundamental no começo do jogo, porque ele vai te dar ou baú ou ele vai te dar mais XP. Então foca em matar o Mugersão. Agora a gente tá com um Orbital né, que é a Bíblia. Eu gosto bastante da Bíblia, eu gosto mais quando eu tenho duplicador né. A ideia nesse vídeo aqui é tentar juntar 5 mil, pra gente poder já pegar o duplicador no menu lá, ele custa 5 mil. E aí você já começa a partida com dois tiros né, ou duas armas daquela mesma categoria. Eu vou pegar a Bíblia, que agora eu tenho duas Bíblias orbitando em volta de mim, ajuda bastante. Principalmente pra matar essa galera que acabou de me atropelar aí, feiamente. Os bichos não dão seta né, velho. Olha aí ó, que beleza. E vai passando, e vai se arrastando, olha lá ó. Peguei uma turma ali ó, olha lá. Quis passar por mim, filho. Tomou de base. Tô me arriscando aqui muito no meio dessa galera aqui. Não façam isso tá. Não façam isso que vocês vão se arrepender. Fica bem longe né. Inclusive no vídeo passado eu fiquei mais safe, do que nesse aqui com os bichos. É que eu tô com a Bíblia, mano a Bíblia é outro bagulho né. Candelabrador, acho que é isso. Ele aumenta o range né, então a minha Bíblia tá indo um pouco mais longe. Então ajuda bastante. No quesito de segurança né, porque quanto mais longe a gente ataca, mais safe a gente fica. Mais, mais tranquilo né. Pegar mais uma moedinha. Uma moedinha só não é grandes coisas tá, não se mate por uma moeda. Agora se for um saco aí, você pode pegar e tal, vai ser até bem útil. Ó a Bíblia, ó a Bíblia. Eu quero pegar o livro, pra poder diminuir o tempo de recarga da Bíblia. Então ela vai girar mais vezes ao meu redor. Ok, mais uma graninha aqui. Cara, no começo do Vampire né, a varinha de fogo é muito forte no começo. Peguem ela. Ela vai te ajudar a matar a turma né. Olha lá, ela solta os foguinhos ali ó. Vai matando a galera, vai derrubando a galera. Então no começo do Vampire parece que é impossível sobreviver. Você vai morrer bastante, é normal isso. Não se frustre, porque a coisa boa vai começar a acontecer quando você pegar o jeito, evoluir né. Aprimorar os seus personagens e tudo mais. Eu espero que eles atualizem bastante esse jogo aqui velho. Porque tem muito potencial pra evoluir né. Pra ser mais interessante, ter outros modos aí. Que vão ser mais legais aí de jogar. Pra ter o fator de replay né, do jogo. Caraca, tem muito bicho aqui hein velho. Caracoles. É inimigo a dar com o pau velho. Que isso. Tô tentando pegar meu item ali, mas... Tem um exército aqui. Deixa eu matar essa turma aqui. Espera meu livro orbitar, beleza. Orbitou, agora corre. Ai, 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 ai. Boa. O Londrina deu uma tancada pra mim, ajudou bastante aqui. Eu vou pegar a coroa, porque aí eu vou pegar mais XP. Eu vou pegar XP mais rápido. Maravilha. Vamos abrir. Agora sim dá pra pular. Na outra partida não tava dando pra pular. Mas agora tá dando pra pular. Agora sim o negócio vai ficar bom. Então pra você pular a ceninha de abrir o baú, você aperta a ESC. Ou no mobile você só dá uns touch assim na tela né. Touch, touch, touch. Eu vou continuar... Cara, asas. Asas é excelente no começo do jogo. Nossa, é muito bom. Poder correr é poder se posicionar. E posicionamento desse jogo é tudo, velho. Pelo menos no começo, né. Depois a coisa fica um pouco mais compliquelt. Depois é build, né. A build que vence a bagaça. Eu vou focar na varinha de fogo. Eu podia ter pego o chicote. O chicote ele ia me ajudar nessa situação aqui. Mas sei lá. Eu quero focar no que eu tenho de melhor, né. É uma build de mago, né. Então eu tenho que me... Me cuidar com relação à distância, né. Poupa, é minha varinha. Poupa, Deus. Dá mais tiros por segundo. Esse cara, esse grilão. Esse louva-a-deus aí, grandão aí. Grilão. Esse louva-a-deus aí, ele vai dar dor pra um baú. Engraçado, né. Ele não tem contorno, mas ele é um elite. Beleza, que era uma moeda. Podia dropar um bifão aqui, né, jogo. Sim, de leves. Um bifão. Aê, obrigado. Pior que nem é bifão, né. É um frangão. Ok. É, a grana não tá tendo muito nessa partida aqui, né. Mas, acontece. Tá faltando o espinafre pra dar mais dano na galera. Sentindo fraco. Ué? O bicho não morre não, fi. Tanca que só o diabo, velho. Ô, louco. Ok. Mais um frango agora. Agora sim, velho. Agora estamos tranquilos. Agora a gente pode ficar sossegado. Essa horda aí, meio que eu vou ter que esperar ela ir embora, né. Acho que a horda dos sete minutos vai me ajudar mais. Esses orbs que tem coloração diferente, né, tendem a ser melhores do que o azul. O azul é o básico. E o melhor orbe é o... O melhor orbe é o vermelho, que é o que dá mais, né. Inclusive, se você for deixando vários orbs no chão, vai surgir um vermelho que vai começar a absorver esses orbs azuis que iriam dropar, né. Pra não ocupar tanto espaço na tela. E você não... Né, seu PC ou seu celular não explodir. De tanta coisa na tela que tem que processar, né. Cara, eu quero pegar isso aqui, velho. Mas o bicho tá atrapalhando. Sai daí, pô. Sai daí. Pô, como diria o meme, né. Sai daí. Eu tô quase morrendo. Meu Deus do céu, velho. Frangão. Droga. Os muggers tão me atropelando. Sai. 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 Se eu ver essa horda de novo, eu vou pro outro lado. Caraca, eu tô só no, né, no famoso esquivo, esquivo. Não encosta em mim. Pulou, correu. Correu porque aqui tá um do meu lado aqui. Aí, meu Deus. É, acho que eu vou precisar do chicote mesmo. Não vai ter jeito não, velho. O chicote, ele é muito forte no começo. Pra proteção, né. Principalmente. Então a gente tem que tomar cuidado com a horda de... Né, dos 11 minutos, né. A horda dos 11 minutos é duríssima, né, velho. Duríssima. Pra matar esse muggersão aqui, marlito. Orbitando em volta de mim, beleza. Quando vocês forem fazer o upgrade ali, mano. Toma muito cuidado com o que vocês vão fazer o upgrade, tá. Eu vejo que tem muita gente que upa o amaldiçoado. O amaldiçoado vai aumentar o HP dos bichos. E vai aumentar a frequência de bichos. Ou seja, no começo do jogo você não quer isso, tá. Você não quer gastar sua grana com isso. Nossa, graças a Deus. Graças a Deus. Uma comidinha pra nós ficarmos tranquilos. Essa musiquinha do Vampire Survivors é engraçada. Aqui acho que eu morro, tá. Aqui acho que eu morro. Asas pra correr mais. Cara, aquele pombo ali também é muito bom, tá. É que ele é meio difícil de controlar, na real. No começo, principalmente, ele erra muito o tiro. Mas o pombo, ele é interessante. Beleza. Ah, tamo indo bem até. Não tá tão ruim assim, não. Poderia ser pior. 490 de dinheiro. Quando eu joguei com ela a primeira vez, velho, eu me apaixonei pelo estilo de gameplay dela, tá. Mais safe, mais de longe ali e tal. Mas eu acho que o primeiro personagem é um dos mais interessantes pra quem tá no começo. Pela facilidade de acertar os alvos e tal. Olha o bicho empurrando um muguer em cima de mim, velho. A horda empurrou um muguerção maior pra me matar. Ah, desgraça, né. Então vou tacar mais um tiro aqui de... Mais um projétil, né. Então a gente tá dando 4 tiros aí por vez. Começando a ficar interessante a build. Dura é aguentar mais do que os 11 minutos, né. Esse é o desafio, basicamente. Ok, demos sorte. Pegamos um trevo. Eu acho que eu vou aumentar a área mais um pouco. A área é bem, bem, bem forte. Área e tamanho, né. Nossa, tem dois bichos pra me dar baú aqui, hein. Nossa. Tem o louva-a-deus e tem o... O bichinho ali. Eu vou cair fora daqui logo, antes que eu morra. Olha isso. O bichinho tem o move speed agora pra correr à vontade, né. Olha os bichos levando a plantinha. A plantinha nem quis mexer, ó. Olha lá. Os bichos empurrando a planta. A ideia da planta nem quis participar direito da zoeira. Acabou sendo envolvida. Sendo devagarinho aqui. Tentando acertar a bíblia no grandão ali, ó. Mas na hora que eu dropar o barril dele, o baú dele, eu não vou conseguir pegar. Droga. Ok, agora é a horda. Agora a coisa fica meio dura, viu, velho. Dinheiro e... Tá. Agora o negócio engrossou. Agora corre, 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 corre. Por isso que tem move speed, velho. Tem que ter move speed. Pra você poder driblar os bichos. E se posicionar. Nossa, é bicho demais. Mais uma bíblia. Maravilha. Três bíblias rodando em volta de mim. Agora a coisa fica boa. A bíblia é um dos itens ofensivos mais defensivos que tem no jogo, velho. E pra mim é um dos itens mais legais também. Ela é evoluída e é absurda de bom. Ai, 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 ai. Quase que deu caca. Eu podia ter pego aquelas facas, né? Aquelas facas iam me ajudar a sair dessa turma aqui muito louca. Na hora que eu orbitar, eu corro. Beleza, que orbitou, correu. Orbitou, correu. Orbitou, correu. Ai, o Elite ali. Correu. Frangão. Maravilha. Uh. É, velho. Vai achando que esse jogo é... É, 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 é Vars. É Vars quando você tá no late game, né? É Vars quando você aprendeu a jogar. Mas aqui não é brincadeira, não. Velocidade de base aumenta em 30%. A área também aumenta em 25%. Cara, isso aqui, perfeito, velho. Aumentou a área da bíblia e a velocidade que ela roda, velho. Muito bom isso aqui. Eu acho que eu vou focar em pegar o Loureiro também. Tô tentando voltar lá, porque eu matei muitos inimigos, né? E ficou muito XP no caminho. Olha aí, ó. Olha a bíblia, velho, fazendo estrago. Beleza. Agora eu vou contornar por cima. E pegar esse XP. Aqui, ó. Por isso que você tem que, tipo, ir matando e pegando XP. Matando e pegando XP. Se você só correr, você nunca vai upar. E nunca vai pegar mais itens, né? Ah, Spinafre, velho. Spinafre, ele vai aumentar todo o meu dano, velho. Spinafre é fortíssimo no começo do jogo. Eu falei que upar o Loureiro, mas... Ele nem veio, né? Então... Eu tô focado em pegar mais itens, velho. É importante evoluir cada item que você pega, mas eu acho que o mais importante... Mais importante que isso... Isso aqui é muito bom. Nossa, o que vai salvar demais. Eu vou pegar muito item agora. Tomo. Nossa, o tomo é perfeito. Nossa, XP pra caramba. Bíblia, com certeza. Olha isso. Olha isso. Spinafre de novo, pra aumentar mais o meu dano ainda. Bíblia. E vambora. Vamos ver se isso aqui é o suficiente pra me carregar. Nossa, aquilo ali, velho... Aquilo ali é absurdo, senhores. É absurdo. Quatro Bíblias agora rodando na minha volta. Excelente. E a Bíblia vai rodar mais rápido. Ela vai voltar mais rápido, né? Porque a Bíblia, ela dá uma sumida. Não sei se vocês notaram isso, mas ela dá uma sumidinha. Ai, 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 ai. Nossa, velho. Cara, o Loureiro salvou demais, tá? Se eu não tivesse pego o Loureiro, eu tava lascado. Muito lascado. Agora, esses lobisomem não morreram. Não morrendo, tá me deixando preocupado. Na moralzinha aqui, quebrou. Veio um... Eu sempre falo bifão, mas é um frango, né? Eu não sei de onde que eu tiro essas... Malemolência. Mas beleza, estão sobrevivendo, velho. Round... Round não. 14 min. Tem 3 elite atrás de mim, velho. Ai, meu Deus. Esses muggers são mais complicados. Nossa Senhora! É, velho. A gente não conseguiu sobreviver tanto dessa vez, não. Mas já liberamos mais itens, né? Nova conquista, derrote e tal. Nova conquista e o alho. Nossa, o alho é estupidamente bom, velho. Nossa, o alho é maravilhoso. Perfeito. Já liberamos mais itens. Agora a coisa vai ficar bem melhor no próximo vídeo, né? Uh, e liberamos um novo lugar. A biblioteca, né, velho? Muito bom. Excelente. Já dá pra gente aprimorar mais algumas coisas? Dá pra aprimorar o dano. Eu queria guardar pra isso aqui, ó. A quantidade. Quanto mais a gente pegar, a quantidade, melhor. Eu acho que eu vou guardar. Ou não? Não, eu vou aumentar o HP que tá barato. Cara, eu vou aumentar o HP e a regeneração, velho. Nossa, isso aqui foi bom. Mas é isso aí, senhores. Espero que gostem desse vídeo. Tamo junto. A gente se encontra no próximo. Um abraço. E até mais. Tchau. Tchau. Tchau.